Você nunca esqueci, não sabe que tá aí ou é? Dá. Dá pra você, meu filho? Dá pra eu enrolar, por real. Você é um lençol, né? Você é um lençol mesmo. Nem um circo, né? Que nem um circo. É o mesmo jeito que um circo. Um circo é grande, né? É. Um circo de tamanho demais, hein? Hum. Chico de fim de dia. Tá bom? É. Dá ou não dá? Ah, tá aqui, tá aí? Tá aqui, tá lá? Entra dentro pra ver. Como é que foi? Calma, vai. Vixe, Maria. Você não sabe entrar. Vamos lá. Vai, meu filho, entra dentro da caçola pra ver. Talvez não dá, né? Vamos ver se dá. Vai. Veste ela aí, veste. Veste ela, veste. Ih, ficou bom, olha. E aí, você vai querer, Francisco? Você vai querer, meu filho? Parece que ficou meio grande, Mariano. Ficou meio grande, viu? Mas gostou, não foi? Gostou de querer, Francisco? Você gostou, meu filho? Você gostou da caçola. Você vai levar? Vem, você vai levar? O salve, você vai levar?